que eles classificaram a notícia como Morreu, um dos tiranos mais vorazes de África. Quer dizer, como é que o Manu classifica esse título que eles atribuíram ao José Eduardo Santos? Se tivermos em conta aquilo que foram as ações concretas de José Eduardo Santos enquanto presidente, temos um post que se adequa à sua figura enquanto um presidente que agiu de forma feroz contra o seu povo. Veja, por exemplo, um povo que não tem comida, mas tem vários hectares em grandes quantidades de terras aráveis propícias para o exercício da agricultura, mas não há comida para esse povo, esse presidente que não cria um plano estratégico para a cultura, para a agricultura, a cultura do cultivo, esse presidente é voraz. Um presidente que enriquece a família e os seus próximos é um tirano, porque para a realização desse exercício de enriquecimento ilegal de suas famílias, muita gente é prejudicada, mata muita gente, prende muita gente, prejudica um conjunto de várias famílias para saciar a fome à vontade de poder, à vontade de empoderamento econômico dos céus. então é tirano. Ele está em África, então é verdadeiramente um dos mais, um dos tiranos mais vorazes de África. Eu concordei com essa descrição, porque se adequa com o exercício de José Eduardo Santos enquanto presidente, se adequou. Então, nós não temos muito boas referências de José Eduardo Santos. Sabemos, inclusive, que de forma muito desonesta destruiu famílias. Sabemos de situações, por exemplo, em que pegava na mulher do outro e criava suas próprias coisas, destruía casais. ouvimos há pouco tempo, ou alguns anos, a questão do Paulo Caçoma. Ouvimos a questão de outros que, de alguma forma, viram suas relações se destruírem por causa da vontade sexual desse indivíduo. Então, é muito triste quando nós temos alguém assim como presidente. Outra coisa ele não vai fazer, senão sacrificar o povo para atingir os seus próprios benefícios. É tirano, é voraz, infelizmente, calhou no nosso país e fez sofrer o povo. É ele que arquitetou, né? Porque ele, mais do que ninguém, levou a situação ao extremo, piorou completamente. O que está lá por incompetência e por maldade só está a levar a outra dimensão, a outra, diria, como é que se chama aquilo? A um outro nível de podridão, que é o João Lourenço, também um verdadeiro incompetente, que não sabe governar, é um verdadeiro aprendiz, não houve conselho, que devia desfazer-se do excesso de poderes. O outro foi tão podre, porque tinha muitos poderes acumulados. Ele está a ser podre, está a imitar os caminhos do outro, porque tem muitos poderes acumulados. O outro levou 38 anos para degradar o país. Ele, em 4 ou 5 anos, já degradou ou mais ou a dimensão do outro. Então, este é da pior espécie, assim como foi o passado. Eu acredito que, na perspectiva karmática, as pessoas pagam em função daquilo que são os seus males, os males que eles pagam aos outros. Nós somos africanos e toda lamentação traz, sim, um efeito sinistro na vida de quem é fruto da lamentação. As pessoas lamentaram imenso, apesar de ele ter morrido já com uma certa idade, mas ele acredita que pagou um bocadinho daquilo que foram os seus males. E o pior, quem lhe fez pagar, mas com muita agressividade, é o próprio João Lourenço. É só vermos que João Lourenço impossibilitou o presidente de sorrir, de dar grandes gargalhadas, quando começou a perseguir os filhos do presidente. Eu acredito que, nesse processo de luta ou de combate, falso combate à corrupção, uma das famílias mais visadas foi a família do presidente, mas não é a única família que roubou. A própria família do João Lourenço também roubou. A família do Ninto, a família do Nandor, mas a família que foi mais sacrificada foi a família dos Santos. Isso significa que o mal que ele fez, ele acabou por pagar aqui. Agora, não sei se os filhos não vão sofrer ainda mais represálias com essa guerra declarada entre a Tizê e o João Lourenço. Eles a comerem-se entre eles e nós aqui é só comprar pipoca para assistirmos a essa cena. certos.